Prata É uma terra muito linda, que tem muito para ver Mas para os que não conhecem, escutem o que vou dizer Temos uma bela cidade, temos uma bela cidade Que se chama fechal Que se chama fechal, de todas é a mais bonita No mundo não há iguales, outras cidades bonitas E que têm muita fama, Santa Cruz e Magico Câmara de Lobos e Santana Para os de bom paladar, para os de bom paladar Sabores como não há nenhum Sabores como não há nenhum Os doces filetes de espada, e o nosso bife de atum Eu não me posso esquecer, quando vamos aos arraiais Espetado em bolo do caco, é comer e pedir por mais Para os que gostam de beber Para os que gostam de beber Temos muito para provar Temos muito para provar Começo pelo nosso vinho Que todos gostam de tomar A poxa e a aniquita O pé de cabra também O anis e a macia Que a garganta faz bem Viver a brava com a poxa Viver a brava com a poxa Vontade só com o cais Vontade só com o cais Calha-se com a praia da areia E algumas coisas mais Porto-me-niz com as piscinas São Vicente com a capelinha Para que te mato com a Santa Ana Também merece uma bolinha México com a sua baía México com a sua baía Aeroporto em Santa Cruz Aeroporto em Santa Cruz Puxa-me o final do ano É lindo com tanta luz Os barcos de Câmara de Louros Eu não me posso esquecer Do nosso porto santo Luz é terra para viver Agora para acabar Agora para acabar Agora para acabar Lembro com emoção Logro com emoção Que a ilha da Madeira Está sempre no meu coração Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Debaixo do milho verde Milho preta, folha torta Debaixo do milho verde Namora e uma queixota Bola, bola, força triste, dá-te lá Você diz que não é boas, você não é boas, não dá Bola, bola, você diz que não é boas, você não é boas, não tem Debaixo do milho verde Milho verde, folha larga Debaixo do milho verde Namora e uma queixota Bola, bola, força triste, dá-te lá Você diz que não é boas, você não é boas, não dá Bola, bola, força triste, liga-te lá Você diz que não é boas, você não é boas, não tem Debaixo do milho verde Milho verde, folha larga Debaixo do milho verde Já amei e fui amado Bola, bola, força triste, dá-te lá Você diz que não é boas, você não é boas, não dá Bola, bola, força triste, liga-te lá Você diz que não é boas, você não é boas, não tem Bola, bola, força triste, dá-te lá Você diz que não é boas, você não é boas, não tem Bola, bola, força triste, liga-te lá Você diz que não é boas, você não é boas, não tem Não é boas, você não é boas, não tem Debaixo do milho verde Milho verde, milho verde, foi estreita Debaixo do milho verde Namorei uma sujeita Bola, bola, força triste, liga-te lá Você diz que não é boas, você não é boas, não tem Bola, bola, força triste, liga-te lá Você diz que não é boas, você não é boas, não tem Debaixo do milho verde, milho verde, foi a torta Debaixo do milho verde, namorei uma queixota Bola, bola, força triste, liga-te lá Você diz que não é boas, você não é boas, não tem Bola, bola, força triste, liga-te lá Você diz que não é boas, você não é boas, não tem Debaixo do milho verde, milho verde, foi a larga Debaixo do milho verde, namorei uma casada Bola, bola, força triste, liga-te lá Você diz que não é boas, você não é boas, não tem Bola, bola, força triste, liga-te lá Você diz que não é boas, você não é boas, não tem Debaixo do milho verde, milho verde, namorado Debaixo do milho verde, já amei e fui amado Bola, 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 força triste, liga-te lá Você diz que não é boas, você não é boas, não tem Bola, bola, força triste, liga-te lá Você diz que não é boas, você não é boas, não tem